A CIDADE NO BRASIL Toque no elefante para entrar em um jogo inesquecível Elefante Elefantes são os maiores animais terrestres do mundo Vamos nos divertir e colorir com este bichinho Toque no animal para começar Quando terminar, pressione o botão verde Excelente! Cada vez que você conclui um jogo, o mundo se torna mais colorido Tente colorir o mundo todo Toque no crocodilo marinho se você tiver coragem e se divirta Crocodilo marinho Crocodilos marinhos, ou salties, como dizem os australianos, são os maiores répteis do mundo Use sua imaginação para combinar as partes do corpo do animal Apenas mais uma parte para completar seu bichinho Apenas mais uma parte para completar seu bichinho Muito bem! Continue jogando até você colorir o mundo inteiro De novo! Vamos jogar um jogo com a rã leopardo Rã leopardo As rãs leopardo têm esse nome por causa das manchas escuras que cobrem suas costas e pernas Do mesmo jeito que um leopardo Este bichinho está faminto e em busca de alguns insetos coloridos Faça com que ele coma aqueles que desejam Atenção! Ele quer comer um inseto desta cor Dá uma olhada! Agora parece que ele quer esta cor Mais um inseto! Procure por esta cor Muito bem! Rápido! Dê uma olhada na esperta raposa do Ártico Raposa do Ártico As raposas do Ártico seguem os ursos polares para comer suas sobras Raposas do Ártico são difíceis de achar no verão e no inverno Porque a cor de seus pelos se altera Tente encontrar todas Olhe com cuidado através das lentes de aumento para encontrar animais escondidos Use as lentes de aumento para tentar encontrar... Você conseguiu! O que você fez com o ganho? Galera! O que você fez com o ganho ? O que você fez com a minha mãe? O que você fez com o ganho? Eu fiz com o ganho do vivo